Olha, informações para qualquer tamanho de empresa, que toda semana, com muito prazer, a gente vem dando através da Slack, Sullivan França, mostrando alguns caminhos desse universo corporativo. Agora tem uma pergunta, Sullivan, que é muito legal, muito importante. Como as pessoas que estão iniciando nesse mercado corporativo, como superar os desafios do primeiro ano de vida de uma empresa? É uma pergunta interessante. Desafios toda empresa enfrenta no seu primeiro ano, isso é fato. Mas nos últimos anos, nos últimos dois anos, com certeza, as empresas que começaram nesses últimos dois anos tiveram muito mais desafios. Eu destaco três pontos fundamentais que a gente tem que ter muita atenção no início de um negócio para superar os desafios do primeiro ano. O primeiro ponto é, onde é que eu encontro o meu cliente? Onde é que está o meu cliente? Qual é o perfil do meu cliente? Quando a gente fala de perfil, existem diversas formas de identificar o perfil. Desde o sexo do meu cliente, é homem, é mulher. Qual a idade do meu cliente? Onde eu acesso mais fácil esse meu cliente? Como eu me comunico com ele? Esse é um ponto importante as empresas pensarem. O segundo ponto é sua estruturação financeira, o seu equilíbrio de caixa, o seu equilíbrio de custo. Entre o que eu preciso e o que necessariamente eu tenho que fazer, como necessidade, para atender as expectativas da estrutura do meu negócio. E o terceiro ponto fundamental é a questão dos meus processos. Porque quando eu olho para os meus processos, eu tanto estou visitando o segundo tópico, que é a questão financeira, como eu também estou visitando a questão de atender a expectativa do meu cliente. Então, esses são três pontos cruciais, Carlos, para que a gente consiga superar os desafios de um primeiro ano de empresa. Recapitulando aí, para quem está nos assistindo, é como é que eu acesso o meu cliente, a parte financeira, a minha estrutura de custos e, principalmente, como eu faço a gestão dos meus processos para atender essas duas expectativas. Muito obrigado e até a semana que vem. Eu que agradeço. Especial para o canal Bande News. Até já.